O que que nós pode falar pro Prior que ele vai ficar maluco? O Prior pegou minha irmã. Que isso, cara? É sério? Renata Landucci, é? É sério? É ela que pediu, velho. Ah, beleza. Ela falou, Dinho, eu quero ficar com o Prior. Mas tá bom. Aí eu mandei mensagem, a minha irmã quer ficar com você. Eu vou ficar. Aí eles se encontraram um dia. E ficaram. Tá aí. Mas a vida é assim, cara. Ok, ok, irmã de favorita. Com ex-BBB. Não, cara. Veja. Por que, cara? A vida é isso. Porque se fosse o meu irmão querendo ficar com uma amiga minha que eu conhecesse e eu falasse com ela, eu quisesse também. Por que que a minha irmã assusta? Não, cara. É normal. Ela quer ficar com o cara. Não é questão nem de assustar, mas é que foi tão repentino. É, mas você quer saber, fala assim. Fala sobre Renata Landucci. Fala aí sobre Renata Landucci. Pode pedir pra ele. Te dei uma boa agora. Porra, monstro. Eu sei, mano. Caralho, Rude. Você foi foda mesmo. Meu Deus. Não, vai estar ele e o pai do William, do Corinthians aqui.